Ok, então esse aqui é o teste de zoom da Canon SX60 HS. Eu estou aqui no modo normal, ou seja, aqui vai estar na minha mão e está assim que liga, ou seja, com o zoom totalmente retraído. Eu vou começar a dar o zoom à medida que vai passando a quantidade de zoom, eu vou falando aqui. Aqui nós estamos com 10 vezes de zoom, 10 vezes. Vou chegar a 30 vezes, 30 vezes. 40 vezes. 60 vezes. 65 vezes. 85. 130 vezes. 200 vezes. E 260 vezes. 200 vezes. E 260 vezes. 30. 45. Agora nós vamos voltar. Voltando então ao normal. 20 35 60 65 130 170 200 260 200 600 200 300 150 400 300 500 500 500 150 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se tiver alguma dúvida deixa aí nos comentários, não esquece de curtir, dar um like aí no nosso vídeo, de compartilhar e também você pode baixar aqui na capa do canal ou na descrição o material gratuito do Conquista e Resultados, ok? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, muito obrigado!